Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês diquinhas para você acabar com a oleosidade do seu cabelo, tá? Tudo que eu vou falar aqui, as diquinhas que eu vou falar pra vocês, gente, eu tô fazendo no meu cabelo e tá ajudando muito. Meu cabelo tá ficando bem menos oleoso, então assim, dica boa, dica compartilhada. Eu espero muito que vocês gostem, então já chega blá 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 e bora pro vídeo de hoje. A dica que eu dou pra vocês, gente, é a mais básica mesmo, tá? É a história do shampoo, gente. Evitar o shampoo pra cabelo oleoso. Se você já tem o seu cabelo oleoso, não use o shampoo também oleoso, sabe? Use um outro shampoo aí, mas não oleoso, porque assim ele vai manter mais a oleosidade do seu cabelo e você vai ficar muito mais chateada com essa situação toda. Então evite o shampoo pra oleosidade, tá? Se o seu cabelo já é oleoso. A segunda dica que eu dou pra vocês, ela também é a que eu sempre falo pra vocês, gente, eu ouvi muito falar, né? Que é evitar tomar banho na água quente, gente, sério. Tem gente que sai do chuveiro toda vermelha, porque a água tá muito quente. Então isso não faz bem pro nosso cabelo, consequentemente também não faz bem pra pele, não faz bem pra gente em geral, tá? Não é só pro cabelo. Pra pele também, porque vai acabar ressecando também a sua pele demais da conta. E o cabelo é praticamente a mesma coisa. A temperatura muito quente estimula na produção do sebo, do nosso couro cabeludo. Como que faz que o aspecto fique mais sujo, mais pegoso, mais nojento, sabe? Então não tome banho na água quente, tá? Sempre é pra morna, dá morna pra fria, tá bom? Terceira dica, a gente ouve também demais isso. Nunca passar condicionador e máscara no couro cabeludo. Eu sempre indico pra vocês aqui nos vídeos, né, de cabelo assim, que a gente aplica tanto o condicionador, tanto a máscara da orelha pra baixo. Nunca aplica no couro cabeludo, porque isso também faz com que o nosso cabelo fique oleoso e além da oleosidade também surge as caspas também. Então o seu cabelo fica muito ruim, por conta que você tá passando ali o condicionador e a máscara no couro cabeludo. Gente, condicionador e máscara é sempre da orelha pra baixo, tá? Você vai enluvando ele ali, ambos os dois, deixa agir por alguns minutinhos ou segundinhos e depois você retira. Lembrando aqui que primeiro a gente aplica o shampoo, a máscara e por último o condicionador, combinado? A quarta dica é pra gente evitar qualquer fonte de calor muito quente no nosso cabelo, tá? É da mesma dica que eu dei pra vocês da fonte de calor assim na água, né, a água muito quente pro nosso cabelo, a fonte de calor é do mesmo jeito, tá? Assim como a temperatura da água, o calor do secador, ele estimula as gândulas sebáceas, sabe? Alguma coisa assim. Então faz com que o nosso cabelo fique mais oleoso, mais sebado e então isso não vai ser muito legal pra gente que já tem o cabelo oleoso, tá? Quinta dica, gente. Essa daqui é sobre as escovas. Escovas de cabelo. Nunca use as escovas de cabelo sujas, sabe? Sempre você faz aquela higienização na sua escova, porque ali, gente, a gente vai sempre escovando o nosso cabelo, vai tendo cabelo ali, vai tendo fungos, bactérias e outras coisas. Então aquilo depois quando a gente for aplicar de novo no cabelo, aquilo que tá tudo na escova de ruim vai pro nosso cabelo e consequentemente faça com que o cabelo fique mais oleoso, mais sujo. E além, né, de dar outras coisinhas a mais ali no nosso couro cabeludo. Então sempre faça a higienização correta da sua escova, pelo menos uma vez na semana. E é bom você lavar mesmo a sua escova, sabe? Tirar toda a sujeira que fica agarrada ali. Cabelo também. Nunca deixe acumular cabelo na sua escova. Sempre retire quando você acabar de usar ela. Combinado? Sexta dica aqui. Eu sempre falo pro meu cunhado, né, gente? Evite de ficar sempre lisando o cabelo demais. Porque a nossa mão, ela já é mais oleosa. Principalmente aquelas pessoas que tem aquela tendência de ficar soando a mão, sabe? Igual como fica com os pés, soa a mão também. Aí toda hora tá lá lisando o cabelo. E isso vai pro nosso cabelo e faça com que o nosso cabelo fique muito mais oleoso. Então evite de ficar sempre lisando o cabelo, tocando no cabelo. Toda hora remexe ele pra lá, remexe ele pra cá. Evite fazer isso com que o seu cabelo fique... Isso vai fazer com que o seu cabelo fique mais oleoso ainda, tá? Sétima dica e última é a touca de cetim. Tá super em febre aí essa touca de cetim, né? Essas coisas pra gente poder dormir, pra manter o cabelo mais alinhado, mais bonito, hidratado e tals. Então a touca de cetim é a mesma história da escova de cabelo. Lave sempre a sua touca de cetim, tá? Não precisa você lavar tipo todo dia ou tipo uma vez na semana. Uns 15 dias mais ou menos, 15, 15 dias tá ótimo. Ou uma vez no mês, depende. Mas sempre lave a sua touca de cetim, porque isso faça com que também vários micóbrios, bactérias e bichinhos Fique na sua touca de cetim ali, vai acumulando. E quando você for colocar ela no seu cabelo, tudo de ruim que tá na touca vai pro seu cabelo também. E consequentemente, além de ficar oleoso, dá outras coisas ali no seu couro cabeludo, tá gente? Então essas foram as dicas de hoje pra manter o nosso cabelo fora da oleosidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A Tatá vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!